Pai dos meninos, simbora Chutou o balde outra vez Deixou bem claro a minha condição de ex Era só um fica a chance zero da gente voltar Que o lance da gente faz tempo que deu no que tinha que dar Até começou a namorar E o balde que chutou cê voltou pra buscar Mas só me quer, sem compromisso Tá sério com ele brincando comigo E a gente vive assim, ficando escondido Uma noite por semana, só tem que ir de cama Vou vivendo assim, esperando minha vez Olha o que a pauta de amor próprio fez E a gente vive assim, ficando escondido Uma noite por semana, só tem que ir de cama Vou vivendo assim, esperando minha vez Olha o que a pauta de amor próprio fez Sou atual amante da minha ex Chutou o balde outra vez Deixou bem claro a minha condição de ex Que era só um fica a chance zero da gente voltar Que o lance da gente faz tempo que deu no que tinha que dar Até começou a namorar E o balde que chutou cê voltou pra buscar Mas só me quer, sem compromisso Tá sério com ele brincando comigo E a gente vive assim, ficando escondido Uma noite por semana, só tem que ir de cama Vou vivendo assim, esperando minha vez Olha o que a pauta de amor próprio fez E a gente vive assim, ficando escondido Uma noite por semana, só tem que ir de cama Vou vivendo assim, esperando minha vez Olha o que a pauta de amor próprio fez E a gente vive assim, ficando escondido Uma noite por semana, só tem que ir de cama Eu vou vivendo assim, esperando minha vez Olha o que a pauta de amor próprio fez Sou atual amante da minha ex Atual amante da minha ex Segura o pai dos meninos Juntou um balde pra ver